Ó, vamos, hoje nós estamos só de link, viu? Hoje nós estamos ao vivo de tudo quanto é lado. Inclusive, agora, Totó, fala Totó, meu querido, tudo bem? O Totó, gente, tá lá na Mendes Produtos Automotivos, uma loja completa, bacana, ampla, moderna, pronta pra atender você. Amigo telespectador, telespectadora aqui do TBC agora. Alô você, Três Lagoense, alô vocês das cidades vizinhas. Olha só esse recado bacana do meu querido Totó. Vai lá, Totó, é com você, meu querido. Legal, Rudi, tô aqui e tô aprendendo muito, viu? Sobre esse mundo pra deixar o seu carro muito mais bonito, do jeitinho que você gosta. Tô aqui na Mendes Produtos Automotivos, tô aqui do meu lado. O cara que dá nome a essa loja aqui é o Mendes, um cara muito simpático, muito gente boa, que explica tudo pra você e vai explicar pra nós agora. Pra essa loja aqui, Mendes, é pra quem tem um lava-rápido, pra quem também quer dar um trato no seu carro, é isso? Isso, isso mesmo. A Mendes Produtos Automotivos é a primeira loja exclusivamente pro Mato Grosso do Sul. São uma linha de produto voltada, tanto pra você que tem um lava-jato, quanto pra você que quer lavar o seu carro em casa e procura material de qualidade. A Mendes Produtos Automotivos tem produtos nacionais, importados, de todas as marcas que você imaginar. Tem uma equipe inteira de profissionais pra atender você com isso. Você pode levar o melhor produto pra sua casa e tirar o melhor proveito dele. E o legal, Mendes, que você tava mostrando aqui, que você tem um produto e você também treina o pessoal ainda pra usar esses produtos aqui, né? Isso. Na Mendes Produtos Automotivos, nós temos um estúdio voltado pra treinar a pessoa que quer usar o produto. Por exemplo, você quer abrir um lava-jato, a Mendes oferece todos os cursos pra você, pra que você faça o melhor serviço, com isso, ter melhores ganhos. Legal, Mendes, eu tava olhando aqui do lado, isso é uma coisa que eu acabei lendo, que é o negócio do ozônio, que hoje em dia tá usando muito pra desinfectar o carro, ainda mais em época de pandemia, né? E você já oferece isso aqui pra gente, né? Isso. Nós somos distribuidor da marca VIR. Essa é uma máquina de equipamento de ozônio. É a única máquina onde mata exclusivamente o vírus da Covid. Então, é uma máquina onde mata todos os odores, todo o cheiro do carro, do ambiente, de residência, de clínica, tudo. É uma máquina voltada pra remover tudo quanto é maus cheiros, odores, que tem dentro de uma residência ou dentro de um veículo. Legal, legal. E eu tô vendo aqui que tem um punhado de máquinas aqui. Explica pra gente, Mendes, o que faz tudo esse troço aqui? Isso, essas são as máquinas rota orbital. Pra fazer um polimento de qualidade, o profissional precisa de uma máquina dessa. A Mendes tem essas máquinas com preços muito bons, com parcelamento até 10 vezes. Venha nos conhecer. Legal, legal. Ó, tem alguma coisa aqui que caiu e já tem um cheirinho gostoso aqui. Bom, não é só disso aqui. Eu tenho certeza que tem de xampus. Porque a gente tinha aquela coisa, viu, Mendes? Eu sou da época que lavar carro, você pegava um sabão em pó lá, colocava água, uma esponjinha, ou pegava e roubava da esposa ou da companheira aquele pano lá e já passava no carro e já tava tudo certo, né? Hoje em dia não dá pra fazer mais isso não, né, Mendes? Isso, hoje não dá mais. Antigamente lavava o carro com detergente, lavar louça, com sabão homo. Hoje não podemos. As pinturas de carro são bem diferentes. Na Mendes você tem toda a linha de xampus exclusivamente pra pintura. Pra você ter uma ideia, se você fez um polimento no carro, nós temos um xampu neutro pra você fazer isso. Um xampu com rendimento de um litro até pra 200 litros de água. Puxa vida! E tem xampu com o polimento também? Já faz tudo numa tacada só? Isso, isso. Aqui nós temos xampu com cera. Então você já vai lavar o carro e já vai manter um brilho bem interessante no carro. Legal. E isso, você tava falando, é pra quem já tem um lava-jato e também pra quem faz isso por hobby, né? Isso. A Mendes atende tanto o profissional, nós temos uma equipe técnica exclusivamente pra atender o profissional, quanto a pessoa que quer lavar o carro na casa dela. Às vezes ele quer cuidar do seu próprio patrimônio. Na Mendes aqui vai ser toda informar pra ele como fazer, como secar um carro com o pano correto, como passar um xampu da maneira correta, como passar um hidratante de couro no banco da maneira correta. Legal, então. Ó, o recado, então, é pra você que tem lava-jato e pra você que gosta de cuidar do seu carro no final de semana, né? Vem pra cá, pra Mendes Produtos Automotivos. Fica onde? Estamos aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, 2266, ao lado do Exército. Legal. Tem o WhatsApp? O pessoal gosta muito de interagir, né? Isso, temos sim. Temos o WhatsApp, sim. Eu vou passar o número. Legal. A gente já vai passar pra você, pra ficar mais fácil ainda, você entrar em contato com o pessoal aqui do Mendes Produtos Automotivos, que é o 991209334. Vou repetir. 991209334. Você já conversa direto aqui com o pessoal da Mendes Produtos Automotivos. Mendes, brigadão. Você é um cara muito legal aqui, ó. Todo e qualquer dúvida que você tiver, é só vir aqui com a Mendes Produtos Automotivos. Já conversa aqui com o pessoal aqui, que todo mundo vai informar numa boa, né, Mendes? Isso, isso mesmo. Tanto pelo WhatsApp, quanto pro telefone fixo, você pode estar ligando pra gente, ou vindo até nossa loja. Nós podemos dar pra você toda a informação que precisa. Pra você que é um profissional, está lá fazendo um polimento no carro, está com alguma dúvida? Nos procura. Nós somos uma equipe treinada pela própria fábrica. Esse é um mercado novo no Brasil e Três Lagoas está sendo, é, recebendo de braços abertos. Com exclusividade, né, Mendes? Com exclusividade. É a primeira loja do Mato Grosso do Sul, exclusivamente de várias marcas de produto pra estética automotiva. Beleza, então. Rude, voltamos contigo aí, aqui, direto da Mendes Produtos Automotivos.